Antes, nós também daqui a pouco vamos trazer a... Vamos ver agora? Que confusão que foi ver e aconteceu aí. Tá tudo certo? Chamo que tá aqui no... Então, vamos lá. No verão, as chuvas são mais frequentes aqui na nossa região. Muitas vezes, elas vêm em forma de verdadeiras tempestades. E com isso, também se tornam frequentes os apagões. Nesse início de ano, foram registrados alguns aqui em Maringá. E muitas vezes, essas quedas de energia trazem prejuízo e perigo para as pessoas. Bom, a gente percebeu que aconteceram mais apagões do que o normal nesse início de ano. E a nossa equipe foi atrás de entender o porquê disso. Na era das tecnologias, ficar sem energia elétrica parece algo muito difícil. E nessa época do ano, de muita chuva, tem gente vivendo essa situação com os famosos apagões. Nos últimos dias, a Vila Operária ficou assim, puro breu. Debaixo de chuva, a equipe da Coppel precisou atender os moradores do bairro. Na mesma semana, na Zona 7, duas jovens ficaram presas no elevador depois que a energia acabou. Felizmente, os bombeiros atuaram rápido e as meninas conseguiram sair. Ah, cara, foi bem intenso. A gente estava vendo televisão e tal, a energia acabou. Daí eu senti falta da minha irmã e da minha namorada e só ouvi uma gritaria. Aí, quando eu saí para ver, as duas estavam presas no elevador. Tentamos entrar em contato com a marca do elevador e nada, nada. Ninguém correspondeu. Segundo a Coppel, durante parte do ano, o clima provoca as quedas de energia. Por isso, a empresa trabalha com todos os funcionários na linha de frente. Nós vivemos entre setembro e fevereiro no estado do Paraná. A gente considera a Coppel, considera e trata esse período de setembro a fevereiro como um período crítico. Que é um período que tem mais ocorrência de chuvas no Paraná inteiro de maneira geral. E só a chuva, ela sempre vem associada com vento, descarga atmosférica, arborização de grande porte. Então, a gente sabe e a gente trabalha preventivamente fora desse período para a gente ter um contingente bom de pessoal, para ter todo o nosso atendimento. Nesse período aqui é considerado crítico, né, em termos de chuvas, de eventos severos no Paraná. Se em casos como esse, por causa da queda brusca de energia, algum eletrodoméstico pifar fique atento aos seus direitos. Se é um pico de energia, se é um apagão generalizado que queima qualquer dos seus equipamentos eletrônicos, a empresa tem sim responsabilidade. A responsabilidade da empresa é objetiva, então não depende da culpa ou intenção de acabar com a energia naquela hora, mas a empresa deve indenizar o consumidor. Importante destacar que o consumidor, para ser indenizado, precisa ter a nota fiscal do produto. O gerente do Procon ainda ressalta, se o cliente não for ressarcido, entre em contato com o órgão de defesa do consumidor. Munido da nota fiscal e de um comprovante de que a sua residência tem energia fornecida pela Coppel, ele leva esses comprovantes para fazer um pedido na própria empresa, na própria Coppel. Se o jurídico deles negar o reembolso, pode nos procurar que a gente vai tentar auxiliar.